E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um vídeozinho, maluco, maluco, esperto, malaco, hoje fazendo o Dragon's Dogma Darker Reason. É um vídeo complementar com uma coisa que eu não coloquei no detonado recém-terminado de 52 episódios. E deu platina, deu platina nesse detonado, se você nunca jogou Dragon's Dogma, se você já jogou, porém ainda não explorou tudo, dá uma olhada no detonado aí, começando desde lá do início do primeiro episódio, que você vai curtir demais. Hoje eu vou mostrar uma coisa que aparece aqui em Cassard, logo que você termina a primeira jornada, o primeiro ciclo do jogo. Quando você renasce aqui, começa tudo novamente, as quests todas zeradas e tudo mais. Uma coisa acontece em meu coração, que só quando cruzo Cassard com The Encampement de São João, entendeu essa piada? Boa piada. Acontece uma coisa em Cassard, uma riftstone aparece bem aqui no começo, no meio da praia, chamada Starfall Bay. Ela tem um monte de bichinho, vou matar um bichinho só pra zoar. Bichinho bonito. Essa riftstone nos leva diretamente ao Ur-Dragon. Ur-Dragon é o dragão especial lá da masmorra, de uma das câmaras de Everfall, que no começo do New Game+, já vem habilitado. É só interagir com esta riftstone que a gente já é transportado diretamente para lá. Aí você, se tiver offline, pode ficar farmando nele, só de zoeira mesmo. Ou, se você tiver no online, aí você vai contribuir para a matança de Ur-Dragon. Por quê? Quando está online, você coloca essa opção aqui. Vamos ver a opção do online e offline. Se você colocar aqui na conectividade online, aí o Ur-Dragon vai ser compartilhado com todos os outros jogadores. Ele vai ter um HP imenso, que todo mundo contribui um pouco para a matança deste Ur-Dragon. E ele vai dropar coisas exclusivas do Ur-Dragon online. Tá certo? Eu vou dar uma conferida aqui nele offline. Vamos ver com o arco atual. O arco mágico mais forte de todos os tempos. Se a gente vai ter um sucesso muito melhor do que estava antes, quando eu vinha com o arco anterior. Aquele arco que estava já semi-acabado. Dragon's Brief. Agora estamos com... Qual que é o nome do arco mesmo? É o... Blackwing Bow. Lindo de bonito. Ah, eu esqueci de mostrar o nível aqui do Chico Pombo. Chico Pombo já está no máximo. Você que não viu o detonado não está ligado. Mas o level dele está no máximo. 200. Aí fica com o símbolo de infinito. E o pé redondo eu nem sabia, mas ele também já chegou no level 200. É o nosso Sorcerer junto com o arqueiro mágico. Então eu digo, bora. Demorou. O que tem nessa salinha? Não tem nada. Olha, eu venho do final da masmorra já da câmara. E agora faz mais sentido ter esses guerreiros nessa parte. Porque quando eu vinha direto de Everfall, eu vinha lá do outro lado. Negócio meio sem nexo. Sem pé nem cabeça. Agora tem mais pé e mais cabeça. Vou vir aqui pra frente. Vou me posicionar num lugar super estratégico. Porque daqui a pouco vem o capiroto. Já começa com o Magic Rebalancer. Será que ele vai vir do mesmo lugar? Veio do mesmo lugar. Está lá em cima. Ele conversa comigo. É um dragão tagarela demais. Esse gosta de explicar as coisas, hein. Ele é todo meio que apodrecido. A primeira vista parece que ele vai ser um dragão venenoso. Na minha visão. Mas não é não. Não é nada de venenoso. Aí eu já começo com a Hunter Bolt. A fraqueza dele é Holy Light. Ih, já sentiu, hein. Já sentiu. Estamos fortinhos. Ó, com a Magic Rebalancer. Mais o buffzinho. Holy Light. Holy Affinity. Do pé redondo. Fica muito forte. Infelizmente eu não trouxe os Demons Periaptis. Que tem o mesmo efeito do Magic Rebalancer. Mas creio que não haverá tanto problema. Ih, ele conseguiu castar uma magia. My God do céu. A única coisa que é mais indispensável na peleja são os Large Mushrooms para recuperar a sua estamina. Tenho que derrotá-lo rapidamente, hein. Esse é o detalhe. Porque senão ele vai embora. Se não me engano são oito minutos a versão dele offline. Olha aí, bem de boinha. Acabou a minha estamina. Vamos dar uma descansada. Aquela respirada. Por enquanto tá indo tudo bem. Se eu tivesse o Demons Periaptis, seria agora que eu ia aumentar a força das minhas magias. Eu não tenho. Eu vou de novo na Magic Rebalancer. Mais da metade da força dele já foi. Vou pedir de novo o buff. Essa já é a terceira. Quarta rebufada. Vou pedir para o pé redondo me bufar de novo aqui. Porque senão a gente não aguenta. Parece que os pontos vitais do rabo já foram embora. Me parece. Que beleza. Não estamos dando chance dele nem se levantar. De tão forte que estamos atacando. Muito de boa essa classe. My God do céu. Ó, tem alguns pontos ainda na cabeça. Eu tenho que me aproximar mais. Ó, acabou já a role affinity da minha arma. Espero que o meu parceiro venha me ajudar o mais rápido possível. Tá dando tudo certo, pessoal. Vamos lá, vamos lá que... Vai ter que ir com o recorde. Pelo menos o recorde para mim. Será que os pontinhos das asas já foram quebrados? Eu acho que sim. Ih, foi para onde? Ele deu uma recuada. Todos os pontos vitais do seu lado direito ainda estão acesos. Pô, o pé redondo não quer saber de me ajudar não, hein? Pé redondo, me ajuda aí, rapaz. E tomei uma fogaréu na cabeça. Ó, o bom que a gente vê umas... Animações diferentes do dragãozão. Ah, não está sugando nada os golpes dele em mim. Está bem de boa. Perdoe o barulho da serra. Tem um cara acerrando aqui na casa do lado. O bicho está fazendo a casa do zero. Chegou a hora de finalizar. Só mais um tequinho. Vamos tentar Ninefold Boat. Só sobrou um ponto fraco da perna. E derrotado o Dragon. Que beleza, hein? Foi bem rápido. A questão de uns cinco minutinhos. Esse é o melhor farm que existe de Wake Stones. Vem 20 Wake Stones a cada cinco minutos de gameplay. E como vocês sabem, a Wake Stone faz com que a gente reviva. Caso você venha morrer, não precisa dar retry nem nada. Só usar Wake Stone e você continua a batalha. Se tiver com 90 Wake Stones no inventário, você pode reviver 90 vezes. É uma pataquada, não? Tá, só dropou isso mesmo. Ele vai dropando coisas no meio da peleja. Mas eu acabei não pegando. Conforme a gente vai destruindo cada um dos pontos vitais. Em off, pessoal. Eu vou tentar derrotar o Dragon Online. Quem sabe eu consiga alguma coisa especial. É bem difícil, viu? Mas mesmo quando você apenas contribui com a sua matança. Ainda você ganha alguma coisa. No momento que ele morre. Isso é interessante. E tem coisas, se eu não me engano, que você só ganha se você der o último hit nele. Aí, eu tenho que ficar disputando o último hit com o pessoal que está jogando. As Keylon. A espada especial. Tá aí, Chico Pombo. Vai sair da câmera. Bom, pessoal. Então é isso. É isso que eu queria trazer para vocês. Ficou de noite? Deu tempo de ficar de noite? Era isso que eu queria trazer para vocês. É só um adicional. Aí, ó. Dragão's Dogma. E eu queria pedir algo muito interessante para vocês também. Que é... Deixar sugestões do que eu posso fazer no Dragão's Dogma. Se vocês gostariam de ver o jogo desde o começo de novo. Fazendo em live. Com algum outro tipo de vocação. Por exemplo. Eu estava com muita vontade. Antes de começar a gravar. Eu queria fazer um detonado focado em melee. Em pura força. Fazer um buiuião. Eu queria refazer o buiuião. Passar para o Dragão's Dogma. É uma ideia que eu tenho. Eu não sei se ia funcionar. Eu nunca fiz também uma build parruda. Pelo menos não até o final. Eu só comecei. E deve ser interessante. É bem mais difícil do que com essa aqui. Eu tenho certeza. Classe melee. Nesse jogo aqui sofre pra caramba. Seria uma boa ideia. Para fazer um conteúdo desafiador. Eu acho. Não sei. Você que conhece mais o Dragão's Dogma. Deixa sua opinião aí. Deixa sua sugestão. Que eu vou aceitar com todo carinho. e todo amor no coração. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu sou Chico Pombo. Vai ficando por aqui. Limbar. Até a próxima. Falou. E tchau. Tchau.